Jogadores do Irã não cantam o hino nacional do Catar, enquanto mulheres iranianas choram no estádio. Apesar da goleada de 6 a 2 da Inglaterra sobre o Irã, na partida tida de estreia das seleções da Copa do Mundo do Catar, uma cena chamou a atenção da torcida iraniana antes do apito inicial. Durante a execução do hino nacional, torcedoras iranianas se emocionaram e foram as lágrimas. Proibida de estarem nos estádios em seu país, muitas iranianas vivem pela primeira vez a sensação de frequentar um jogo de futebol na Copa do Mundo. A transmissão oficial da FIFA registrou a cena de uma torcedora que chorou e aplaudiu durante a execução do hino nacional do Irã. Nem todas também estavam de véu cobrindo os cabelos. Algumas mulheres com camisas do time iraniano se vestiam sem qualquer traje tradicional do seu país. Torcedoras iranianas se emocionam durante a execução do hino nacional do país. Os jogadores de Irã, no entanto, se recusaram a cantar o hino nacional enquanto estavam perfilados no gramado. Diferentemente dos ingleses que entoaram o God Save Chikeng, Deus salve o rei, na tradução livre, pela primeira vez desde 1950 e ainda se azoelaram em sinal contra o racismo, os atletas iranianos se posicionaram a favor das manifestações que estão em vigor no país, contra o regime teocrático do Irã. Além das torcedoras emocionadas, outros vaiaram a execução do hino nacional. Alguns jogadores expressaram seu sentimento antes do início da Copa do Mundo, apoiando os manifestantes em casa. Na piora hipótese, serei demitido da seleção nacional, sem problemas. Eu sacrificaria isso por um fio de cabelo na cabeça das mulheres iranianas, afirmou Sadar Asmoum, atacante de Bayer, Livi Kusay, em seu Instagram. As manifestações continuam no Irã após a morte de Marsa Amini, que provocou protestos contra o governo e levantou e levaram as centenas de mortes de milhares de prisões no Estádio Internacional de Karefa. A FIFA não se manifestou ainda sobre episódios dos jogadores calados no gramado. A entidade entendeu que se trata de um protesto silencioso do time iraniano e protestos políticos e religiosos são proibidos pela entidade. Não está descartado algum tipo de punição ao time ou aos jogadores. Não está descartado.